Bora pessoal, pessoal, pessoal Estou aqui na casa do irmão Sabino Mestre Sabino, olha o muro do Mestre Sabino como é que é Feio de pedra Esse aqui é um topazio, olha Topazio, ramentista Topazio Quartos Verde Escolha de esmeralda Esmeralda, esmeralda Esmeralda, ó Esmeralda Cristal Ó, cristal Ametista Quartos Rosa Que é a escolha da esmeralda Aqui é o Aqui é o quartos rosa, né irmão Sabino Uma coluna de quartos rosa E aqui é o quartos verde Quartos verde Esse aqui é Murion Aqui Aqui é Murion, ó Aqui é Murion É Murion mesmo, ó Ó Uma coluna de Murion, né Tá aceitada É Demorou quanto tempo você fazer esse muro, irmão Sabino? Já tinha as pedras, né? Aqui é quartos Quartos verde Quartos rosa, né? Quartos verde Quartos rosa E vai descendo Esse aqui Ó Número nove O número é tudo de cristal, né? Você quer o que? Cristal Ametista? Esse aqui é Murion, né? Cristal branco Cristal branco É o número nove Com o pistolão de cristal Outro aqui E Tem um aqui que eu vou arrancar Quando eu estiver lapidando Eu vou arrancar esse aqui, ó É transparente É um quartos fumê, né? Esse aqui eu vou arrancar ele Quando eu começar a lapidar, ó Olha a campainha Olha aí a campainha Estátua de uma baleia É o dente da baleia? Não, não, não É a estátua da baleia, né? Aqui é as escolas da esmeralda, né? Escola de esmeralda Aqui é os Aqui é uns cristalzinhos Aqui é ametista, né? Aí em cima também é ametista aqui, né? Ah E aqui Os cristalzinhos Aqui é É Doutorita Cristal rosa Água marinha e cristal Aí é Murillon É Aqui é Murillon, né? Cadê as águas marinhas? Qual? Esses aqui, né? Essas? Ah, aqui é a escola da água marinha Águas marinhas Ó Esses pião bonitos Esses pião de Murillon aqui, viu? É É É É É É Mestre Sabino Tô mostrando de longe o muro Muro de pedra Valeu, pessoal Tô mostrando de longe o muro Tô mostrando de longe o muro